Ai, mãe, tô tão entediada. Será que a gente não pode liberar a palhacinha? Eu acho que ela já conseguiu o que ela fez. Hum, não sei não, hein? Será que a palhacinha aprendeu a lição? Ah, com certeza. O que você acha, malvado? Libera a palhacinha? O malvado nunca sabe de nada. O bonzinho ainda tá escondido porque ele ainda tá muito nervoso. Bom, pessoal, já passou algumas horas. Eu acho que a palhacinha já deve ter entendido. Olha, já anoiteceu bastante. Já anoiteceu. E eu acho que a palhacinha já entendeu o que ela fez de errado. Vamos lá conversar com ela, então? Vamos, só deixa eu contar. E eu vou mostrar uma coisa. Ela é uma coisa pra ela, só. Muito importante. Malvado, toma cuidado, malvado. Malvado, tá no sofá, gente. Cuidado, malvado. Vamos lá, então? Quem tá com a chave pra abrir? Ela não... Você perdeu a chave? Ai, meu Deus do céu. Será que a palhacinha vai ficar presa com o bonzinho? Vamos que eu procuro a chave. Meu Deus do céu, cadê a chave? Gente, a Pérola perdeu a chave. Não tá aqui. Pérola, achou? Achou? A Pérola achou. Não é essa. Não é essa? Não. Não é agora. Pérola do céu. E agora? E agora, bonzinho? Ô, bonzinho não, malvado. E agora, palhacinha? Achou? Ufa! Abre lá, vamos lá. Será que ela ainda tá aí? Oi, palhacinha! E aí, palhacinha? Conseguiu refletir? A gente veio dar uma boa notícia pra você. A gente vai te liberar. Está liberada do castigo. Você olhou a caprichadinha bem e falou o que você fez. E também, eu vou te apresentar o colar da amizade. Já viu esse colar? O colar da amizade, a Elis que me deu. Eu e a Elis temos esse colar. O da Elis é azul com o óleo e o meu é rosto com o óleo. Esse colar, como que? Você coloca, né? Na sua cabeça. E quando você olhar pra ele, tá vendo que tá escrito? Best Friend Quer dizer, amiga. E BFF quer dizer Best Friend também. E aqui... Calma aí, gente. Deixa eu mostrar. Aqui nesse coraçãozinho, tá escrito BFF, que significa Best Friend. Então, isso que eu vou fazer, gente. Amiga, companheira e nunca cumprir regras. Muito bem. Parabéns. Liberada do castigo, agora tá na hora de aguar a hortinha. Quem quer aguar a horta? Você quer levar o sal? Pode. Vamos, pessoal. Vamos lá, aguar a hortinha. Tchum, 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 tchum. Vamos vigilar com o cabelo da minha filha. Até a Cristal vai. Agora que tá anoitecendo, a gente costuma aguar a horta a esse horário. É. Porque as flores e verduras não gostam de ser aguadas no sol. Mãe, mas tem flor que pra ela nascer e ficar bonita, a gente tem que ficar no sol. É. Algumas. Ué. Cadê a palhacinha? Palhacinha. Meu Deus do céu, gente. É a palhacinha. Palhacinha, vem aguar a horta. Ela acabou de sair do castigo. Palhacinha. Palhacinha. O que que ela tá... Ela tá ali maquiando. Peraí, peraí, peraí. Vem cá. Gente. Ela tá no celular. Parece que ela tá no celular. Vamos ver o que ela tá fazendo. Nós vamos ter que pegar. Nós vamos ter que pegar. Vamos ver o que ela tá fazendo. Pega, pega o celular. Pega o celular. Palhacinha. O que? Você tá no celular, palhacinha. Olha aqui a foto do... Peraí. Dela. Meu Deus do céu. Admirador secreto. Olha o que tá escrito o boleto. Palhacinha. Desculpa por tudo que... Que... Que é o tecido. A sua família ficou muito brava? Eu vou responder assim. Queria te pedir em namoro. Qualquer coisa na sua casa? Ó, daí mandou uma florzinha e um coração. Meu Deus do céu. A foto. Palhacinha. A sua mãe é muito chata. Como assim? Eu? Eu sou chata? Palhacinha. Vamos namorar com você e a sua mãe não deixar? Palhacinha. Não. Você vai ficar de castigo por um mês. Eu não quero nem saber. Não quero nem saber. Não vem com chororô. Não vem com nada. Pode dar de fora. Palhacinha. Eu não estou acreditando que você mal saiu do castigo e já está desrespeitando as regras. Olha, se ela tivesse de boa, eu ia falar que a mensagem... Quando foi essa mensagem, malvado? Confira aí. Confira se foi hoje, se foi ontem. Confira aí que eu quero ver a foto de perto. Tem a foto. Eu quero saber. Tem a foto do namorado? Palhacinha. Palhacinha, pode ir pro quarto. Não quero nem saber chororô. Pode ir pro quarto. Agora. Vai. Vai, palhacinha. Você desrespeitou de novo regra, palhacinha. Pode. Deixa ela aí, filha. Pode ir, palhacinha. Pode bater no pé. Vai ficar de castigo. É, a gente estava pensando se ia contar pro papai ou não. Nós vamos ter que contar porque eu não consigo lidar com isso sozinha. Ela está muito rebelde. Gente, eu quero ver a foto. Eu quero ver a foto. Pera lá. Pessoal do céu, eu não estou acreditando que tem foto do admirador secreto. Ele é feio, ele é bonito. Como é que ele é? Ah, eu não sei. Ué, mas aí é a foto. Mãe, mas não mostra a cara dele. Deixa eu ver direito. Parece que eu vi o cabelo dele e a cara. Malvado. Eu não sei se eu quero ver. É alguém que a gente conhece? É. É. Como é que você sabe? Aquela pessoa que nasceu aquele dia? Tá, mas dá pra ver? Quantos anos ele tem? Quantos anos parece que ele tem? Não está escrito. Tá, mas olhando... Dá pra ver um pouco. Olhando, quantos anos parece que tem, filha? Doze. Doze também? Quinze, palhaço malvado. Não, parece ser... Parece ser jovem. Mas quantos anos? Jovem quanto? Criança, adolescente, adulto? Adolescente. Igual a palhaçinha. Deixa eu ver. Doze ou treze. Aqui, gente, a foto. Ah, pera lá. Deixa eu dar um zoom. Ah! A foto. Meu Deus do céu. Mãe, calma aí. Calma aí. Despreta aqui. Deixa eu ver o escrito. O escrito que ele escreveu que eu sou chata. Quero ver o que ele falou que eu sou chata. Pera lá. Pera aí, ó. Palhacinha. Desculpa por tudo que eu te fiz. A sua família ficou muito brava? Sim, nós ficamos. Queria te pedir em namoro. Posso ir na sua casa? A sua mãe é muito chata. Gente, eu não acredito que ela é muito chata. Vamos namorar escondido. Eu vou mandar uma mensagem pra ele. Isso! Ai, não sei se isso é verdade. Pera. Pera, mamãe. Pera, pera. Vamos pensar. Pera, vamos pensar. Pensando. 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 Vocês vão quebrar o celular da palhacinha. Meu Deus do céu. Me dá o celular. Vocês dois. Me dá o celular. Eu vou decidir o que fazer. Me dá o celular. Agora, vocês vão estar igual a palhacinha se desrespeitar. Dá o celular pra mamãe. Dá, mamãe. A palhacinha vai ficar sem celular a partir de hoje. Mãe. Dá o celular pra mãe. Deixa eu pensar. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Contar pro papai. Não, calma. A gente pode contar pro papai o que aconteceu. E pedir pro papai decidir isso. Sabe o que a gente pode fazer? Marcar um conto fingindo que é ela. E a gente vai e pega ele. O que vocês acham? Então vai. Vamos escrever. Você vai ver aqui. Mas ele não quer escrever. Ó, mas você tem que escrever a palhacinha. Fala assim. Tá bem, tá bem. Você escreve assim, ó. Tudo bem. Fala assim. Como é que será que ela chama ele? É a admirador secreto. Aqui é a palhacinha. Oi? Ah, esse aqui é o D? Não. A. G. G. Senta aí do lado do malvado. Senta do lado do malvado, filha. Dor. Secreta é com S? Isso. Se. Cre. A outra frase o malvado escreve. Dá pra ele escrever mais rápido. Mas ele tá com uva. Você vai ver. Aqui é a palhacinha. Ele escreveu aqui e. Ah, ele tá aprendendo. Ele tá aprendendo, filha. Ele também tá aprendendo. Aqui é a palhacinha. Vamos marcar o nosso encontro sim. Marca pra amanhã. Pra amanhã. Não é isso. Não é que eu sei, sei. Marca pra amanhã, filha. Palhacinho malvado. Você tá aprendendo a escrever também? Tem que estudar mais, é malvado. Sério assim, ó. Amanhã, às 14 horas, no mercado abandonado. E a gente vai pegar ele. Ai, meu Deus do céu. Põe a câmera rápida, editor. Dois mil anos depois. Bom, pessoal. O palhacinho malvado escreveu tudo. Mandou. Agora vamos esperar. Dá pra Pérola ler o que você escreveu. Olha lá. Eu falei pra ele botar esses emojis aqui, ó. Tá. Vamos ler o que ele escreveu. Oi. Aspirador. Malvado, você não sabe nem ler, nem escrever direito. Lê, vai, lê, filha, lê. Oi, aspirador. Sim. Aspirador secreto, malvado. Pelo amor de Deus, malvado. Secreto. Aqui é a falha... Falha... Sim. Vamos marcar um encontro no mercado abandonado às 14 horas. Você pode ir... Ele respondeu. Ele respondeu? Ainda tem que enviar. Envia, vai, envia. Gente, é dessa... Dessa... Aí. Agora vamos para ali responder. Nossa, ele não responde, meu. Ele não responde, ó. Ah, será que ele não vai ver? O duro que ele não tem é negócio de ficar online. Respondeu. Eu posso sim. Gente, ele respondeu. Ele respondeu. Eu posso sim. Peraí. Deixa eu ver. Vamos lá. Peraí, peraí. Deixa eu ver. Ele tá falando. Eu posso. Eu posso. Sim, vamos. Quatro coraçõezinhos. Meu Deus do céu. Ah, dessa vez eu te pego. Malvado, ele respondeu tudo, malvado. Respondeu, malvado. Eu posso sim. Vamos lá. Quatro coraçõezinhos. Bom, pessoal. Agora é o seguinte, ó. Palacinha de castigo. Vamos esperar o papai chegar. E daí a gente conta tudo para ele. E a gente arma um plano. Eu ainda não estou acreditando que ele falou que a minha mãe não te ama. Eu também não. Eu vou pegar ele. Eu faço questão de pegar ele. A gente arma um plano de pegar esse admirador secreto, viu? Ah, mãe. Ah, ele... A palhacinha... Não. O admirador secreto mandou essa mensagem às 18h14. Foi agora? O que respondeu agora? Nossa mensagem? Não. O que ele mandou. Ah, sim. Um de antes, né? Bom, pessoal. Vou deixar nesse vídeo por aqui. A palhacinha vai ficar de castigo até o papai chegar. E eu não quero mais saber da palhacinha com esse encontro. Sem celular. Sem celular, tá bom? Tchau, malvado. Tchau, Pérola Reis. O próximo vídeo é a gente indo no encontro com o admirador secreto. Tchau. Eu me sento todo dia, tomo meu café Quando o papai acordar já estou em pé Eu chamo minha mamãe porque quero gravar Mas olho pra piscina e já quero pular É um, é dois, é três Sou a Pérola Reis